Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu vou trazer pra vocês hoje duas dicas que eu demorei um tempão procurando na internet pra saber como fazer no DaVinci Resolve. Convenhamos, o DaVinci Resolve não é um dos produtos mais fáceis que tem uma das melhores curvas de aprendizado. E como eu explico nesse vídeo aqui em cima, eu resolvi aprender a produzir conteúdo pra internet de três semanas pra cá. Então eu pensei, poxa, se eu vou ter que aprender a usar alguma ferramenta, que seja uma ferramenta free. E o meu objetivo tem sido esse nas últimas três semanas. Usar ferramentas free e produzir conteúdo pra internet gastando o mínimo possível. E se essas dicas forem úteis pra você, curte, compartilha, deixa teu comentário aí embaixo. Vamos trocar uma ideia sobre o DaVinci Resolve e sobre como produzir conteúdo pra internet. Então, vem comigo que eu vou te explicar duas coisas bem básicas do DaVinci que são super simples de fazer, mas que não são tão óbvias. Vamos lá? A primeira dica que eu quero passar pra vocês é com relação à produção do conteúdo para o Instagram no DaVinci Resolve. O DaVinci Resolve definitivamente não é um dos programas mais fáceis de usar. E a sua curva de aprendizado, ela é razoável. Então uma das coisas que eu demorei cerca de dois dias pra aprender é como fazer a saída do DaVinci Resolve ser no formato do Instagram 9x16. Quando você importa um vídeo pro DaVinci Resolve que foi gravado no formato 9x16, o que vai acontecer é isso aqui. Você vai colocar na timeline, mas, por padrão, a configuração do projeto, ela tá no formato 16x9, tá no formato horizontal. Quando você vai mandar renderizar esse projeto, vamos supor que você faça toda a edição dessa timeline, aqui, você fez toda a edição, deixou do jeito que você queria, e aí, no final do projeto, quando você vai renderizar o projeto, você coloca aqui as opções de renderização desse projeto, como você quer que esse vídeo seja exportado, e aí você coloca na fila pra renderização, inicia a renderização, e aí descobre, no seu produto final, que o que o DaVinci fez foi pegar o teu vídeo, que era 9x16, e encaixar, reduzir ele, pra que ele coubesse no formato horizontal, no formato 16x9. Então você fica com essas duas faixas pretas aqui do lado. E pra resolver isso, é fácil, é difícil, na verdade, até quando você descobre e vê que é super fácil. Você precisa vir aqui, Project Settings, nessa engrenagemzinha aqui, e definir que o seu projeto, ele, na verdade, não tá no formato 16x9, ele tá no formato do Instagram, que é o contrário, que é o formato vertical, 1080x1920. Apenas ao fazer essa alteração, essa simples alteração, já vai dizer pro DaVinci que você quer renderizar no mesmo formato original, no formato em que o vídeo está originalmente no formato 9x16. Outra dica que eu quero passar pra vocês é sobre o áudio. Algumas vezes você grava algum conteúdo no seu computador usando o microfone ligado a ele, e o DaVinci reconhece esse áudio gravado com esse microfone em apenas um dos canais, seja o esquerdo ou o direito. Passei quase um dia pra descobrir como resolver isso no DaVinci. É difícil até que você descobre como fazer, e aí você percebe que é super simples. Vejam esse exemplo. Eu gravei esse demo aqui no meu computador, e o DaVinci só pegou o áudio, se eu não me engano, no canal esquerdo. Como é que você resolve isso? Na aba de edição, você clica com o botão direito na faixa de áudio, vai em Clip Attributes, em Áudio, configura pra estéreo, e diz que o canal que está faltando vai ser, na verdade, representado pelo canal que está presente. E você dá ok. É tão simples quanto isso. Então, basta você renderizar esse vídeo, e agora ele vai ter o áudio apropriado nos dois canais. Na verdade, ele vai usar, no canal que estava faltando, os mesmos dados, a mesma informação de áudio do outro canal que está presente. E aí, curtiu? Se as dicas foram úteis pra você, por favor, compartilha esse vídeo, mostra pros seus amigos, comenta aí embaixo. Ajuda o canal a ganhar relevância, chegar em mais pessoas, pra que a gente possa produzir mais conteúdo, e conteúdo cada vez melhor pra vocês. Um grande abraço, um beijo, de acordo com a pertinência. Tchau, tchau. Tchau.